Bom dia, Geraldo e queridos ouvintes! Hoje vamos debater a respeito de um dos filmes precursores do gênero ficção científica, sci-fi. Metrópolis é um filme que mostra uma sociedade futurista dividida entre os ricos que vivem em reacéus e os pobres que trabalham nas máquinas que alimentam a cidade. O filho do dono de Metrópolis, Freder, se apaixona por Maria, uma líder dos trabalhadores, e tenta unir as duas classes em busca de uma vida melhor. Mas um cientista mal intencionado cria um robô com a aparência de Maria, e se unindo ao líder da cidade, Johann Fredersen, tentam impedir seus planos. O longa é uma obra-prima do expressionismo alemão, dirigido por Fritz Lang e baseado no livro de Tia Von Harbour. Apresenta efeitos visuais impressionantes e uma mensagem social poderosa. Lançado em 1927, é considerado um dos primeiros e mais influentes filmes de ficção científica da história. Confira mais dos bastidores e curiosidades deste filme no canal do YouTube Faroframe. Para aproveitar o filme Metrópolis na íntegra, você poderá assisti-lo nos serviços de streaming Library Flix. Vamos começar com a música Tema de Metrópolis, composta por Gottfried Huptzer. A trilha sonora desempenha um papel crucial em transmitir a atmosfera e as emoções do filme, que é um marco do cinema expressionista alemão. A música é usada para realçar momentos-chave da narrativa, como a transformação de Maria e as cenas de tensão entre as classes sociais na cidade futurista. A trilha sonora ajuda a criar uma experiência imersiva, complementando as imagens visuais impressionantes do filme. Então agora vamos ouvir Metrópolis Tema, de Gottfried Huptzer. Action! A trilha sonora de Un Bijão Motivato Dando sequência, agora vamos com a música Machining. Esta peça é conhecida por seu papel em capturar a essência da cidade futurista e mecanizada, que é central ao filme. A música é usada para enfatizar a presença das máquinas e a industrialização, criando uma atmosfera de opressão e ritmo mecânico. A trilha sonora de Hupzer é orquestral e incorpora elementos que refletem a tensão entre a classe trabalhadora e a elite dominante. Machining é particularmente eficaz em transmitir a sensação de trabalho incessante e a desorganização dos trabalhadores, que são mostrados como engrenagens na grande máquina da cidade. Então vamos ouvir Machining e Godfrey Hupzer. Action! A grande máquina da cidade. Amém. 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 É isso Geraldo e amigos da Estúdio Web 89, muito obrigado pelo tempo e atenção. Aproveitando, gostaria de oferecer um agradecimento especial para o espaço aqui na Estúdio Web 89 e ao Geraldo que lidera esse excelente programa do Voo 89. Sou do canal Faro Frame e tenho muito prazer em manter essa parceria de qualidade com a rádio para trazer um quadro que combina grandes sucessos do cinema, curiosidades e músicas de qualidade. Para mais curiosidades e bastidores deste filme e muitos outros, confira as redes do Faro Frame, principalmente no canal do YouTube e também no Instagram. Desejo uma excelente noite a você Geraldo e aos amigos da Estúdio Web 89. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri